Olha que a moto ali, a putaria lá comendo lá Não vi, não vi Finaliza ele Ai, ai, caralho Eu não vi, velho Tem que jogar junto, cara Tempo Porra, eu não vi o carro, o carro, o carro, eu comecei a girar, eu emocionei num grau, eu comecei a girar, que nem um pião do baú. Ele tá em cima, ou está ele? Caralho, o que foi esse cachorro latindo aí, brother? Que cachorro gay? Eu não sou cachorro, não. Fui eu que espirrei. Caralho, sério? Cadê? Vai, ratão, vai, ratão, é contigo, ratão. Boa, ratão! Boa, ratão, boa, ratão. Boa, ratão, boa, ratão. Eu sou louco. E aí, Daniel, seja bem-vindo, querido, aqui é onde você encontra a felicidade, olha aí, ó. Não, espera, não vem não, deixa só o rato aqui. Vai lá, aponta. Não vai forte, encosta, encosta, devagarzinho, 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 vai, vai, vai. Não vai forte, encosta, encosta, devagarzinho, devagarzinho, vai, vai, vai. Aí, agora acelera, rato, acelera, 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 vai, vai, vai. Acelera muito. Põe na primeira pessoa, aperta V, aperta V. Apertou? Não. Duas horas depois. Perdei. Segura o shift. Tá segredo. Ih, caralho, ratão, é tiro, é tiro, sai, 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 sai. Bora, tiro, tiro. Sai, 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 sai. É a monitoração que é de tiro. Sai que é tiro, cuzão, sai que é tiro, sai que é tiro. Bem louco. Nossa. Cadê? Tá aqui, meu irmão. Vai. Nossa. Ah. Que delícia. Ah, que delícia. Eu vou dando pra cá, tido aí. Uh, até brisei agora um pouquinho aqui, você é louco. Maconha. Sai da frente, Satanão! Todo mundo morreu Muito bem Matou todo mundo Que loucura Castelo, eu tive que puxar o carro aqui, porque tem dois caras, velho E não aguentaram a porrada dos caras, não Caralho, mano, os caras me fuderam muito aqui Socorro, 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 socorro Socorro! Ai, socorro! Haha, é o meu garoto! Fudeu que veio! Ai! Morreu! Valeu, otário! Moisés! A mamadinha! Matei mais um aqui, matei dois já! Na cagadinha! Os malucos tentaram me fuder, mano! Vai fazer enlouquecer! Errou! Hahaha! Oh, querido! Uma pena que você, além de homem, é burro! Morre, porra! Cuidado, Castanhari, no outro prédio lá tem! Se você tiver arma aí, luta e sai fora! Oh, tem cara no seu prédio aí, Castanhari! E tem cara embaixo de você, Castanhari! Cuidado, Castanhari! Sai, sai, sai! Que Deus! Calma, Castanhari, vou tentar chegar aí! Calma, Calma! Ah, tô levando um tiro também! Vem pescada, vem pescada, vem pescada! Vem que vai dar! Relaxa, 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 relaxa! Não se mexe! É assim que eu gosto! Matei um maluco aqui no chão! Calma, calma, calma! Cê tem cura? Puta vida! Caralho! Puta que pariu! Tô pegando fogo, bicho! Caralho, o que a gente faz quando pega fogo, mano? Vai! Socorro! Vai! Castanhari, cê tem que tá num prédio pegar item de cura, filho! Cê tá pra fora? Não sabia! Ai, 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 ai! Filha da puta! Down, 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 down! Não lhe interessa! Nossa, o cara tá aqui em cima! Achei que era o Patif, mano! Não, eu tô no andar do meio! Cara, eu jurava que o Patif tava no topo do prédio, subiu mó de boa! Tem dois caras aqui em cima! Ai, Luciano Drizzi! Embaixo! Embaixo! Seis balas, só! Ai! Ai! Sai daí! Sai daí aquele palco que me puxeou doce! Ai, meu deus! É dois! Ó o pau quebrado! Vai Eita! Boa! Fforreu! Meu deus! O outro cara, o outro cara! O outro cara! Boa, boa! Mais um, mais um! Ai, ai! Mais um! Boa! Cinco kills, mano Cê é o bichão mesmo, hein, doido Foi você que me atira, Rodrigo? Não Foi você, Patif? Não, porra Eles estão na casinha cinza ou Patifim? Eles estão na casinha cinza, assim Ó, estão na janela ali Me viu, me viu, me viu, me viu Pega a cover, caralho Deitei, deitei um O outro tá no banheiro Tá no banheiro da casinha cinza ali, ó Vamos ver se contra amanhã Dá uma peça de telemetria pra poder botar no drone Mano, eu não consigo jogar de rapel É incrível, mano Pô, tô viciadão no Zeldin Correu Vai tomar no cu Jogo filha da puta Cê tá brabo? Nossa, vai se fuder, velho Vai se fuder, vai se fuder Filha puta, vai parar de jogar essa merda aqui Nossa, que ótimo que eu tô, velho Na moral Estragou minha noite essa porra aqui Eu tô brabo, mano